Onde tem baile, tem dança. Essa afirmação já nos remete ao cenário alegre e festivo que carregam os bailes onde quer que eles aconteçam. Antigamente, os bailes eram privados e frequentados apenas pela alta sociedade. Posteriormente, se popularizaram e hoje, em geral, são acessíveis a todas as classes sociais. Os bailes podem ser públicos, privados, diversos ou temáticos, como os conhecidos bailes funk, sertanejo universitário ou o tradicional baile gaúcho. O fato é que, mesmo possuindo diferenciações, todos eles constituem uma forma de convívio. No Rio Grande do Sul, grandes encontros surgiram desses bailes, onde nasceram amizades, namoros e casamentos. Em todos os bailes, o público e a música são os fatores principais para garantir que eles aconteçam. O que permite que a cultura dos bailes se perpetue até os dias de hoje é a energia provocada pelo encontro das pessoas que circulam para bailar nos salões de todos os rincões do Brasil. A CIDADE NO BRASIL